Passamos ali a equipe Ronda, aqui a equipe da Xerco, aqui a equipe Vértigo. Olá! Uma estrutura... Bom dia! Uma estrutura muito bacana. Aqui a equipe da Beta Italiana, ou seja, todas as grandes equipes do Trial estão presentes. Esse é o estande da Federação Francesa de Motociclismo, e a prova começa daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar todas as sessões. Não deixe de ver esse vídeo aí até o final, pois a gente deve conseguir boas imagens para você. Olha, interessante! A equipe do Adam Raga. Aí, TRS1. Essas são as equipes oficiais, e aqui você ainda vê mais um monte de outros motorhomes, pessoal. E essa é só a parte de cima da estrutura. Vamos acompanhar mais ainda. Tchau!